Brasil, inclusive, né? Muito bem, temos contratações também, movimentações no mercado de da série D, contratações a partir desse momento, o operário de Várzea Grande do Mato Grosso do Sul contratou o goleiro Agenor, que tem passagens pelo Inter e pelo Fluminense, Internacional de Porto Alegre e pelo Fluminense. Aos 33 anos, esse jogador estava no futebol japonês e terá sua primeira experiência no Mato Grosso. Vamos ler a matéria aqui também do GE.globo sobre o operário de Várzea Grande do Mato Grosso por Bruna Ficanha e Jonatas Gabetel, lá de Cuiabá. Goleiro Agenor é o novo reforço do operário de Várzea Grande para a sequência da temporada. Aos 33 anos, o experiente goleiro, o experiente jogador foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre e tem passagem por clubes como Fluminense, Criciúma, Joinville, Esporte e Guarani. Antes de acertar com o time de Várzea Grande, o Agenor passou pelo futebol japonês, defendeu o Sagamihara, agora sim, Sagamihara da segunda divisão do país asiático em 2021. Abre aspas para o Agenor. A negociação foi rápida, tem um amigo aqui no clube que me fez o convite, vim para ajudar a ele e ao clube. Talvez destravaram o mercado que é um pouco fechado, muita gente não quer vir para cá. Sei que o campeonato Mato Grosso Fluminense está em andamento, mas venho me preparando e vou me preparar ainda melhor. Espero ajudar o operário nas competições, disse o Agenor. Com o Inter, o Agenor foi pentacampeão gaúcho em 2008 e 2011 a 2014, além de ter conquistado o campeonato pernambucano com o Esporte em 2017. O goleiro tem dois gols na carreira, ambos em cobranças de pênalti, quando defendia o Criciúma em 2020. Ele aguarda a regularização no boletim, no BID, né, da CBF para poder estrear pelo operário. O operário volta a campo nesse sábado, hoje, para encarar a União de Rondonópolis, que também já teve na Série D, né, no Dito Souza, às 17 horas, pela oitava rodada do Campeonato Estadual. A equipe ocupa a quarta colocação com 12 pontos, está perto da classificação no mata-mata. O tricolor Várzea Grandense disputará também a Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Então, aí, a contratação do operário de Várzea Grande, a Genor, é o novo goleiro do operário para essa temporada de 2023, com o operário na Série D também, deste ano, do Campeonato Brasileiro. Então, temos aí essas informações, atualizações, né, da Série D que a gente vai fazendo enquanto o campeonato não começa, a gente vai avaliando aqui e seguindo essas, essa, o acompanhamento, né. Quem está conosco aqui, deixa o like.